Fala pessoal, tô de volta depois de um mês do primeiro vídeo, quero agradecer imensamente a todos que curtiram, que compartilharam, que se inscreveram no canal, o vídeo teve uma repercussão bem maior do que eu achei que ia ter, então muito obrigado mesmo, e hoje eu trouxe uma música do Jorge Matheus chamada Paredes, eu gosto muito dessa música e enfim, espero que vocês gostem da minha versão, lembrando que tô longe de ser um profissional, claro que eu tento, tô tentando me aperfeiçoar um pouco porque eu gosto muito de música e gosto muito de cantar, mas enfim, se vocês gostarem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, e é isso aí, chega de enrolação, vamos de música! Fala pessoal, ela me esperava com um sorriso estampado na cara, hoje o dia tá passando, a saudade apertando, e eu sozinho nessa casa, ah se essas paredes não falassem, ah se o travesseiro não contasse, todas as noites de amor, que eu vivi com você, ah se essa cama não lembrasse, ah se esse espelho mostrasse, você aqui. Despertador tocou, cadê o meu amor, pra me dar o primeiro beijo do dia, na hora do café, cadê minha mulher, que os meus desenhos de cor sabia, Eu tentei trabalhar, tá difícil, concentrado, fim de tarde é pior, ah se pôr o sol, ela me esperava, com um sorriso estampado na cara, hoje o dia tá passando, a saudade apertando, e eu sozinho nessa casa, ah se essas paredes não falassem, ah se o travesseiro não contasse, todas as noites de amor, Que eu vivi com você, ah se essa cama não lembrasse, ah se esse espelho mostrasse, você aqui, pra eu conseguir dormir. Paparadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad